O lateral esquerdo, o Robin Gossens, tem sido apontado com cada vez mais força ao Benfica. Hoje vamos estar a analisar este lateral alemão e tentar perceber se pode ser um bom reforço para as águias. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Canadá. Os rumores são cada vez mais intensos e é um nome que tem ganho cada vez mais força nas últimas horas. O Benfica pediu informações para avaliar a contratação de Robin Gossens e em breve irá entrar em negociações com o João Berlim. Os encarnados entraram na corrida pelo lateral esquerdo, pois do conjunto alemão ter recusado uma oferta do Bolonha, que queria Gossens por empréstimo com uma cláusula de compra obrigatória de 7 milhões de euros. O Benfica está empenhado em fechar a contratação de um lateral esquerdo até o arranque da pré-época, agendado para o dia 3 de julho e os próximos dias devem trazer avanços significativos. Hoje vamos abordar um bocadinho deste lateral alemão, ficar a conhecer este Robin Gossens e tentar perceber se ele realmente pode ser um bom reforço para o nosso clube. Depois da contratação do médio Leandro Barreiro e com Pavlidis alinhavado para reforçar a linha da frente, embora ainda falta acertar os derradeiros detalhes entre Benfica e Azalcumar, e já vamos falar um pouco sobre este avançado grego, os responsáveis encarnados procuram agora reforçar também o setor mais recuado, e é nessa missão que se enquadra a contratação de mais um lateral esquerdo, surgindo o nome de Robin Gossens como muito bem colocado entre as preferências da estrutura de futebol e do treinador Roger Schmidt. Na última terça-feira, no vídeo que eu lancei de 5 laterais esquerdos interessantes para o nosso plantel, eu já tinha falado sobre este internacional alemão, que podia ser uma boa hipótese para as águias, pois enquadra-se muito no perfil que o Benfica procura, um jogador experiente, com passagem em ligas competitivas e preparado para ser titular já. Parece que o Benfica quer evitar os erros da última temporada nos desequilíbrios na formação do plantel, daí a necessidade de um reforço da esquerda da nossa defesa, posição que já recebeu Álvaro Carreiras em definitivo, depois de ter sido exercido a opção de compra por 6 milhões de euros do contrato empréstimo celebrado em janeiro com o Manchester United, os 21 anos e a pouca experiência do defesa espanhol justificam a intenção de contratar um lateral esquerdo que chegue para arrancar como titular e Robin Gosens parece ser o preferido da estrutura encarnada e com o perfil desejado por Roger Schmidt, apesar de haver outros nomes em carteira. O argentino Nicolás Tagliáfico, que alinha pelo Lyon, também está a ser ponderado, sendo um alvo mais barato. Robin Gosens tem 29 anos, foi contratado no verão passado ao Inter de Milão, mediante o pagamento de uma verba a rondar os 12 milhões de euros, tendo assinado um contrato válido até junho de 2028, sendo esse o valor que o União Berlim estará a colocar para abdicar já do Internacional Alemão. O clube germânico, que em 23-24 esteve na Liga dos Campeões, precisa de baixar os gastos e vai tendo de vender a alguns jogadores, situação que pode permitir ao Benfica tentar descer o valor desta transferência. Por já ter 29 anos, pode dar-nos 3, 4 anos de bom nível, mas acredito que o desejo passe claro por tentar baixar ao máximo esta transferência e não pagar os 12 milhões desejados, talvez algo na casa dos 8 milhões, mais 2 objetivos, e mesmo assim é uma quantia elevada, mas acho que vale muito a pena. O lateral germânico completou a última época com os incríveis 7 golos e 3 assistências, em 37 jogos na Bundesliga, números aliciantes e que demonstram que ele tem uma grande propensão ofensiva. Gosdans começou a sua carreira profissional na Holanda, onde representou o Vitesse, o Dordech por empréstimo, e o Heracles, em 17-18, vai para a Itália, onde representou a Atalanta por 4 temporadas e meia, com grande categoria. Na equipa orientada por Gasperini, demonstrou imensa qualidade, sendo mesmo chamado à seleção alemã. Segue-se uma passagem de ano e meio no Inter, onde teve uma grande utilização em 22-23, saiu do banco nos dois jogos contra o Benfica, nos quais final da Liga dos Campeões. Nesta última temporada, teve a sua primeira experiência na Bundesliga, onde foi um dos elementos mais importantes do União Berlim, equipa que teve uma temporada muito difícil, com experiência positiva em três campeonatos, holandês, italiano e alemão, e onde foi sempre um elemento importante nas suas equipas, é um jogador preparado para ser titular no Benfica. É um lateral de passada larga, com grande propensão atacante, e com facilidade de chegar ao último terço, aspectos que são considerados fundamentais pela estrutura benfiquista, é uma verdadeira locomotiva na ala esquerda e que não vira a cara à luta. Contudo, há um aspecto a cautelar, é que este lateral alemão tem jogado muitas vezes no sistema de três centrais, Atalanta, Inter, União de Berlim, ainda assim, levando em linha de conta o estilo de jogo do Benfica na Liga Portuguesa, tendo sempre laterais muito ofensivos, não creio que este defesa alemão vá ter grandes problemas numa adaptação, que se espera que seja rápida, até por ter uma equipa técnica germânica, que deve facilitar então essa adaptação ao clube. Para a nossa realidade, acho um lateral mesmo muito, muito interessante, e para mim é a resolução perfeita para o lado esquerdo da nossa defesa, uma ala esquerda com gosnas e ausnas ia ser muito interessante, ia ter vertigem ofensiva e equilíbrios no momento defensivo, e eu pessoalmente acho que ia funcionar muito, muito bem. Outro dos aspectos que também é muito importante é que ao longo da sua carreira, teve poucos problemas físicos, umas pragens aqui ou ali, mas nada de muito grave, a mais longa foi em 21-22, mas desde aí tem conseguido ter temporadas com imensos jogos, é um jogador forte fisicamente, é 1,83m, e tem uma boa capacidade de choque, é um lateral bastante ofensivo, recordo-me de um dos jogos que ele me chamou mais a atenção, o Portugal-Alemanha do Europa 2020, onde nos marcou um gol e fez uma assistência, foi uma verdadeira dor de cabeça nos 62 minutos que esteve em campo, jogou muito, muito à bola, é um jogador muito associativo ofensivamente, com um bom passe, cruzamento e remate, no momento defensivo também é um jogador bastante coeso, bastante intenso, a recuperar o esférico, e com uma boa marcação, acho que seria um jogador que nos ia resolver qualquer questão na lateral esquerda para os próximos anos, seria um grande reforço, e aquilo que estamos à procura, um lateral que não coloque dúvidas, que vai ser titular nessa posição, Álvaro Carreras podia evoluir sem pressão, ao longo da época, e entrando a partir do banco, podendo ser titular em jogos de grau de dificuldade mais baixo, e em partidas de Taça de Portugal e Taça da Liga, acredito que a combinação da juventude espanhola e a experiência do alemão iam resultar muito bem na nossa aula esquerda, ficávamos muito bem servidos, Gossena se tem experiência em ligas de qualidade, experiência em competições europeias, e é internacional pelo seu país, é um jogador feito e pronto para dar qualidade no presente, acho que seria sem dúvida um grande reforço para a nossa lateral esquerda. São palavras que nos deixam com amargo de boca, mas é cada vez mais a realidade do futebol atual. Em entrevista ao podcast Business Review Greece, Vangelis Pavlidis admitiu que a carreira de futebolista é curta, e pessoalmente vai atrás da proposta de trabalho melhor, o avançado acredita que o futebol tornou-se um negócio, e que as equipas são empresas, mas que ainda existe algum romance, não se pode fazer isto só por diversão, às vezes é preciso sair um pouco do romantismo para aqueles de nós que assistem fanaticamente, o critério financeiro existe, por isso não se pode propriamente julgar uma pessoa ou um atleta por isso, pode ser o primeiro critério ao escolher um trabalho, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, mas existe, o meu critério é que se tiver uma proposta de trabalho melhor, vou para onde me pagam mais, concluiu o avançado internacional grego, o que dizer sobre isto? Para os jogadores isto é um trabalho, já todos sabemos disso, para nós adeptos é uma paixão, tanto pelo esporte como pelo nosso clube, o futebol tornou-se cada vez mais um negócio, essa é a realidade, eu não adoro ler estas palavras, mas ainda assim prefiro isso, do que ter um jogador a bater no peito, e a dizer que fica, e ir embora duas semanas depois, como aconteceu com Enzo Fernandes. O Benfica está bastante avançado neste negócio com Pavlidis, faltando fechar alguns detalhes, só um grande volto de face é que iria colocar em risco esta contratação. E fechamos o vídeo com uma contratação oficial, temos reforço para a formação, o Benfica anunciou a contratação de Cristian Jaló, a alas de 16 anos, o atleta chega às águias oriundo do Cova da Piedade, que representou durante quatro épocas, pelos juvenis do Cova da Piedade, Cristian Jaló totalizou em 23-24, 38 jogos e 9 voos marcados, é um motivo de orgulho, foi algo que eu sempre ambicionei, poder chegar a este nível, a este patamar, e poder representar o Benfica, que é na minha opinião, o melhor clube de Portugal, é uma grande satisfação para mim, para os meus amigos, para a minha família, e para as pessoas que me rodeiam, refere Cristian Jaló em declarações à BTV, com apenas 16 anos, o jovem sonha com altos voos, mas com os pés bem assentos na terra, e sente que o processo exige muito, muito trabalho, os meus objetivos são futuramente conseguir chegar à equipa principal, trabalhar bastante na formação, e poder evoluir com as pessoas que estão aqui, sei que o clube tem dos melhores profissionais para me ajudarem nisso, quero aprender a evoluir com os meus colegas, treinar e superar-me cada vez mais sempre, sublinhou o jovem filho de Yannick Jaló, ex-futebolista que passou também pelo Benfica. Eu hoje era só para fazer uma live, a acompanhar o jogo entre Portugal e República Checa, e estão mais do que convidados a acompanhar esse direto, que vai começar daqui a umas horas, mas não podia deixar de fazer aqui uma análise mais aprofundada de Robin Gosens, uma vez que ele tem sido apontado com cada vez mais força para o Benfica. Gostava de saber a tua opinião sobre este jogador, achas que seria um bom reforço para o Benfica, ou preferias outro nome? E se preferias outro jogador, qual é que seria? Estou muito curioso para ver qual é que é a tua opinião. Deixa um gosto neste vídeo, e subscreve o canal, caso não tenhas feito, e deixa na caixa de comentários, esta é lateral de qualidade. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira, e as foram 5 minutos à Benfica. Saúde aos seus benfiquistas! Saúde aos seus benfiquistas!